Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém se ela curtir É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Dessa vez em sentido infinito, no universo tão baixo e bonito Essa vez sonhar E não fazer valer a pena, nada peço daquilo é mais pra mim Não é sobre chegar no mundo, como saber que venceu É sobre trabalhos e dinheiro que não mereceu E não fazer valer a pena, nada peço daquilo é mais pra mim E não fazer valer a pena, nada peço daquilo é mais pra mim Achei na hora do mundo, ou acaso seria que no mundo se fosse assim E não fazer valer a pena, nada peço daquilo é mais pra mim Be solta, sei que não achei ... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu tentei, eu tentei!